café da manhã, um pedaço de mamão, só o limão, só o mamão mesmo, tá bem docinho esse vamos começar com o almoço, vamos lá, eu desfiei esse frango e cozinhei ele e eu vou fazer uma misturinha como se fosse um creme, eu não vou usar farinha de trigo, eu vou usar aveia que é uma farinha mais saudável e ela vai dar uma engrossadinha nesse creme aqui e eu vou comer junto com essas duas verduras que eu cozinhei no vapor, legumes, sei lá, verdura, aqui é abóbora e brócolis, isso é brócolis, é? É, se não for comenta aí como é que isso aqui é chamado na sua cidade aí eu vou fazer aqui a misturinha que eu falei, né? Vou colocar um pouquinho de leite, um pouquinho de leite e vou colocar duas colherzinhas de maisena, maisena não, aveia, a cabeça de gorda, uma aveia eu tô dando uma aveia, né? Mistura eu acho que a gente tem muita pouca aveia mas o forno a gente mexe aqui no forno mexe até engrossar, né? bora vamos nos adaptar vou fazer um bolo de milho sem leite condensado, esse leite condensado tá aqui de gaiata brincadeira, tem pouco, não tem uma caixa toda que a Belinha fez um negócio pro pai dela aí sobrou metade, menos da metade então qual vai ser a receita? é um pacotinho desse de milho verde três ovos, preste atenção três ovos aí uma xícara de cuscuz eu vou colocar uma xícara de leite e esse tantinho aqui de leite condensado lembrando que eu não vou comer esse bolo todo, né? pra todo mundo comer eu vou fazer aqui vou botar nesse vlog mesmo e é isso bora lá tomara que dê certo porque a receita oficial desse bolo não leva o leite leva só o leite condensado mas aí eu vou diminuir o açúcar colocando o leite normal bora lá bora lá Olha só, esse é o aplicativo que eu falei, ó Vou mostrar ele aqui A imagem mudou um pouco porque eu tô no celular do Isaías Olha só Opa Espera aí É esse aplicativo aqui, ó Aí você clica em cima Já vai abrir Ó, segundo dia Vamos começar Exercício terminado E eu estou cansada É rapidinho os exercícios, mas puxam bastante, tá? Então se você ainda não baixou no seu celular Baixe o aplicativo e faz também os exercícios que vai ajudar bem muito Vai ajudar muito na sua reeducação alimentar Porque a gente perde, né? O peso com a reeducação E a gente coloca a gordura no lugar com os exercícios O diário de dieta mais doido que você vai ver na sua vida é o nosso Agora vamos comer bolo de milho E eu fiz café Olha só, o bolinho deu certo Ficou bem cheinho Não coloquei fermento Também não coloquei açúcar Aquela receitinha que eu mostrei Eu fiz nessa forminha aqui do pão Porque eu gosto muito dela Estou gostando muito de usar ela E está prontinho o nosso lanche Voltei para finalizar o nosso vlog Segundo diário da dieta Nessa parede nova Ó, falta um pedacinho ali Aqui é o quintal O Zayas está dando uma reforma aqui E eu estou gravando tudo Vai ser o próximo vlog Reformando seu quintal com 40 reais Então fica aqui no canal Esse vlog eu fiz mais sobre a dieta mesmo Não tinha muito o que mostrar na nossa rotina diária E eu quero focar esse diário nos exercícios É muito importante fazer um exercício Junto com a alimentação Por quê? Quando você se alimenta bem Quando eu me alimento bem Eu vou perdendo calorias Eu vou diminuindo Como é que eu posso dizer? Eu estou comendo nada de massa O meu corpo vai entendendo isso Quando eu bebo água O corpo vai recebendo aquele líquido E limpando E o exercício é uma forma de colocar Essa gordura Que está sendo perdida Para fora pelos poros Você vai começar a suar E vai perder Essa gordura A Belém Tivesse aqui Ela sempre vai me completando Então é importante fazer o exercício Eu estou indicando esse Que é um aplicativo de graça Não tem desculpa Foi uma amiga que me indicou E é muito simples de fazer É só você colocar no seu celular E fazer Esse aplicativo é tão bom Que ele passa o dia inteiro Me mandando beber água Então baixe no seu celular Eu já mostrei no início do vídeo Como funciona para baixar É muito simples É só apertar Clicar Ativar E fazer o exercício E a gente se vê por aqui Nos próximos vlogs Eu não sei ainda Se eu vou continuar fazendo O diário todo dia Comenta aqui embaixo Para mim O que você acha Se eu faço o diário todo dia Ou é melhor eu fazer Só daqui a 10 dias de novo Mostrando tudo aquilo Que a gente passou Nesses 8 dias Que vão para frente Hoje é o terceiro dia Foi segunda Terça e quarta O primeiro dia Foi muito difícil O segundo dia Já foi melhorando O hoje Hoje já estou bem tranquila Não estou com vontade De comer bobagem E a gente vai seguindo Pedindo ao Senhor Que nos dê força Para completar Nessa missão Que é Ter uma vida mais saudável Tá bom? Não estou tirando Para o resto da vida É realmente um choque Né? Esses 10 dias Sem refrigerante Sem comer chocolate Para que a gente venha Para que a nossa mente Venha entender Que está tendo Uma mudança aqui dentro Tá bom? A gente se vê aqui Nos próximos vlogs Deus te abençoe Abençoe tua casa A paz do Senhor Tchau Fica aqui Que no próximo vlog Vai ser a reforma completa Desse cantinho aqui Vai ter as plantinhas Uns negócios de madeira Que o Zé está fazendo No próximo vlog Então já vai deixando Teu joinha abençoado Nesse vídeo Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito Para fazer parte da família E a gente se vê aqui Amanhã Não sei se será um diário Não sei se tem diário amanhã Mas eu sei que No próximo vídeo Vai ser a reforma do quintal Daí a gente está ali Me esperando Bora Cuida E aí E aí